Boa tarde já né? Meguiu Estamos aqui na BR-040 Sentido BH Hoje dia 22 de novembro de 2014 Temperatura de 29 graus Estamos chegando aqui na cidade de Contagem Minas Gerais Rapaz, eu acho que eu levei mais um bolo Nesse negócio de eu pago café Cadê o Marco Antônio Lourenço? Sou o Marco Antônio, pô mando recado, livro Até ontem o cara tava em contato comigo rapaz Agora cheguei perto da cidade dele O cara sumiu Levei três bolos nessa viagem Só o Daniel lá dele De Simões Filho lá de Camaçari E o Neito que foi lá me ver Agora rapaz, tá difícil, tá difícil Negócio de almoço aí não tá fácil não O pessoal tá em crise Negócio de churrasco a gente tá façando Faz parte né? Rapaz, eu vou falar uma coisa pra vocês Eu que ando por tudo esse país aí ó Que lugar Tem motorista Muito imprudente Aqui perto do PH Os caras tiram pro primeiro lugar Pra aqui dar uma unidade de prata Se bobear ganha de ouro Os caras são violentos São violentos Ô mineirada rapaz, violenta com o carro Você vê essa BR aqui a 040 Lá de Sete Lagoas aqui ó Pra vocês terem uma ideia A cada um ou dois quilômetros Tem um radar O radar é reduzindo velocidade De 70 por hora Porque olha Eu não moro na região Mas quem mora Quem conhece deve saber Eu acho que já deve ter morrido É muita gente desse lugar E muitas Dessa 040 Aqui é a Dessa Lagoas Não é fácil Ó pessoal Estamos chegando aqui já em Não sei se já não passei a entrada aqui Viu Não passei Fazer o retorno lá embaixo Ah vou aqui por dentro mesmo Não dá nada Então pessoal Passar aqui por Contax Eu ia passar ali pelo contorno Mas dá pra passar aqui por dentro também Não tem problema Caiu o registro aí pessoal Estamos chegando aqui em Contax Vamos passar por dentro do Belo Horizonte Fazer um tour aqui pela cidade Cidade de BH Fica aí pra vocês Vamos retornar aqui por dentro Cidade não é fácil não Vamos pegar aqui ó Eu acho que é por aqui Que deve ter um tour Vamos ver Acho que é lá embaixo Eu vou retornar Eu vou pegar O contorno ali Que é mais tranquilo Não tem que passar aqui por dentro da cidade não Tá muito movimentado Eu passei da entrada Rapaz eu tava ali Pensando fazer um vídeo Eu acabei passando da entrada Mas vai dar esquema aqui Aqui é contagem pessoal Fazer um retorninho aqui agora Dá pra ir reto por lá também Não tem problema não Mas é Eu passo por dentro da cidade É um movimento É passar aqui por fora Que é mais tranquilo Olha lá Tinha que ter passado lá do outro lado Eu tava comentando O pessoal aqui é violento É violento demais rapaz Isso aqui ó Não é fácil não Isso passa por aqui Tem que fazer aqui Vou botar por lá Aí vai dar certo Pois é rapaz Eu vou ligar praquele cara De agora lá Não Eu vim aqui rapaz Eu vou aí Contagem Eu vou Vou aí onde é que você passar Eu vou aí Vamos tomar um café Vamos pagar um almoço Não deu nada não Eu não sei não Eu tô Tô querendo ir lá Em Piranguinho Se eu como pelo menos Um pé de moleque lá Mas eu acho que Vou levar os canos também Vou pra Enardete Vou pra Enardete Vou lá naquela barca Mas se ela me der o cano Eu compro lá Um porcinho É fácil não Olha eu fazendo bota aí O que é aí Eu acho que aqui é o SEASA É um distribuidor Não sei lá o que é Terminal de carga Vamos lá Terminal de carga Caminhão ali pra carregar Aí agora acho que vai dar certo Agora Vamos embora A barbeira Tá violento Então Não chance Olha só O cara quase se mata Pra passar lá pelo caminhão O cara deve ficar atrás do caminhão Parece que é o fim da vida dele Vocês viram? Tinha que entrar lá Lá perto Ele tá indo naquela Filhinha por lá Pra sair aqui E eu facilitei entrar E vacilei O caminho que eu fazia sempre Isso aí Eu ia lá pra Recife Passava direto aqui Trinta metros Falou galerinha Ficando registro aí Tamo aqui em Contagem Minas Gerais Sumiu tudo Os amigos virtual Que eu tinha daqui Não achei mais nada aqui Não tem mais um Sumiu É desse jeito É desse jeito Quando você tá longe Quando é que você vai passar aqui Quando é que você vai passar aqui Então você passa Esse cara Sobe tudo Chegou na cidade Não acha um Isso aqui é tipo Um contorno Um anel viário Um rodo anel Ele vai desviar daqui De Belo Horizonte Em Contagem Vai sair lá em Betim Lá praticamente quase lá Na Fernandia Então Fica aí galera Um abraço Um registro